É só chegar o período chuvoso que um problema volta à tona nas grandes cidades como Terezina, os alagamentos. E se locomover durante fortes temporais pode representar um sério perigo. Especialistas recomendam já tomar alguns cuidados antes mesmo da chuva começar. As chuvas estão vindo com um grande volume de água, um grande deslocamento de ar, né? Então está tendo muito vento e esses ventos derrubam árvores, postes de sinalização. Então você corre o risco de estar passando, transitando por um lugar. Inclusive com o seu carro caiu uma árvore e um poste. Então o ideal é que você fique abrigado. Ou começou a chover, o volume de água aumentou bastante. Estacione, pare seu carro em um local protegido, seguro, longe de árvores e de placas instáveis de sinalização. Fique dentro do seu veículo com as portas fechadas, mas o volume de água já está alto. Você está num local em que tem o volume de água elevado. O ideal é que você deixe os vidros abertos, porque se a água aumentar imediatamente, você tem que evacuar o carro e deixar o carro lá. Outra coisa, se me manter sempre nas áreas elevadas, evitar os pontos de alagamento que nós já sabemos que existem na cidade, né? Pegar informações do serviço meteorológico antes de sair de casa, que horas está prevista a chuva, a quantidade de chuva que está prevista. Isso tudo já para a gente se precaver. Além dos riscos de acidentes durante as chuvas, este infectologista alerta também para o risco à saúde, que se tem ao ter contato com a água e lama de enchentes. O alagamento por si só já é um problema, né? E junto com ele vem as doenças prevalentes desse período chuvoso. Água empoçada aumenta a proliferação de mosquitos que transmitem as arboviroses, né? Que são dengue, zika e chikungunya. Fora isso, as grandes tempestades com alagamentos de maior monta, com água bastante impulsada, corre o risco também de transmissão de leptospirose, que é ocasionado pela urina do rato. A bactéria fica na urina do rato, ele lança os dejetos na água e a água torna-se contaminada. E o contato do ser humano, da pele do ser humano com a água contaminada, corre-se o risco de aquisição da leptospirose. Conscientização e se prevenir antes e durante os alagamentos são as palavras de ordem para evitar perigos à saúde e à vida. Se você levar em consideração o mesmo período do ano passado, nós já tivemos um aumento de mais de 70% dos casos de dengue notificados. E isso, na grande maioria das vezes, é por negligência das pessoas. Vasos com água parada no quintal, caixas d'água descobertas, pequenos acúmulos de água em depósitos e assim. O mosquito não precisa de uma grande quantidade de água parada para se reproduzir. Ele precisa de água parada, em qualquer quantidade que seja. Antes tinha-se que os mosquitos só se reproduziam em água limpa. Hoje em dia não, eles já evoluíram quanto a isso. Sendo água parada, para eles é uma perfeição. Então as pessoas são negligentes sim. A gente deve começar o nosso cuidado já quando a gente observa que está bonito para chover. Se está bonito para chover, está tendo muita incidência de descargas atmosféricas, o ideal é que a gente fique e continue abrigado onde a gente está. Ou em casa, no trabalho, se tiver a oportunidade de se dirigir imediatamente para casa, que se dirige imediatamente para sua residência antes de começar a cair o temporal.